Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Marcha de volta para mais um episódio aqui da nossa Master Liga com o Barcelona, cara. Viemos aí numa sequência de vitórias e talvez espantamos ali o fantasma da La Liga. Será que isso vai continuar? Será que o Barcelona vai dar uma volta por cima aqui na La Liga? É isso que a gente vai saber no episódio de hoje, beleza? Então, já aproveita, já deixa aquele like monstruoso para continuar ajudando o canal a crescer. Se você puder também, compartilha. Se inscreva no canal, isso é muito importante. Se inscreva no canal se você estiver chegando agora, já para de perder tempo. E também, se você não me segue nas redes sociais, para de perder tempo também e vai lá. Me adiciona lá no Instagram, pensando aí, estou tentando, cara. Estou tentando fazer uma parada aí. Se rolar, vou fazer um sorteio para vocês aqui, beleza? Então já corre lá, me segue lá no Instagram para poder participar e ficar por dentro aí que eu vou avisar a galera por lá. Obviamente, vou avisar por vídeo também se rolar, mas eu vou avisar lá pelo Instagram para você participar, vai ser necessário você me seguir, beleza? Então, olha aí. Na rodada anterior, sétima rodada aqui da La Liga, vencemos o Girona por 1x0. E agora vamos pegar aqui, pela oitava rodada, o Valencia. A Valencia, você está ligado, que é um time complicado de se jogar contra, cara. É um time forte, é um time muito bom. Logo após, teremos aí o anúncio da convocação da seleção e Barcelona vs Real Valadolid, também vai ser um jogo bem legal. Valadolid é para ser um time que, né, é para pegar mais leve, mas você está ligado qual é a minha habilidade aqui no PES, não é mesmo? E depois a gente vai para o jogo aí de UEFA Champions League, quarta rodada da fase de grupos. O cabelo está embaçado, estou precisando cortar aí, rapaziada. Não esquenta não, beleza? Então, bora lá para o vídeo e vamos lá ver como é que o Barcelona vai se sair. Você arrisca um palpite? Se você arriscar um palpite para os jogos de hoje, já deixa aí nos comentários. Então, se liga aí, meia hora depois de eu tentar ajeitar o cabelo aqui, eu vejo aqui também que o Barcelona aproveitou uma boa sequência de vitórias e que o Messi disse que está se sentindo muito bem e que todo o time está muito confiante. Isso é muito bom. Agora, vamos ver aqui na partida contra o Valencia. Vamos ver como é que os caras estão, né? Vamos ver se está todo mundo confiante mesmo. O Vidal e o Untiti não estão não, mano. Olha, o Untiti está com a setinha para baixo. Eu vou tirar ele, vou colocar o Lenglet que jogou ali e vou colocar no lugar do Vidal, vou colocar o Felipe Coutinho que está com a setinha totalmente para cima. O Neymar está bem cansado, cara. Então, eu acho que eu vou começar com ele no banco hoje e vou colocar o Coutinho lá, mano. Aí eu jogo o Frank De Jong aqui. Isso. De Jong aqui como meia de ligação e Felipe Coutinho lá como ponto esquerdo. O Suárez também está cansado, mas o Suárez fica que ele vai ficar mais lá à frente. Olha o Ter Stegen também está cansado. Próxima rodada eu tenho que dar descanso para o Ter Stegen, beleza? Então, vamos lá, rapaziada. É isso daí. O time vai jogar desta forma. A gente vai jogar aqui com o uniforme número 1 e eles também. Eu dei uma enroscada aqui, mano. Barcelona e Valencia. Jogo da La Liga. O Fantasma foi embora ou não foi? O Messi ficou putão no vídeo anterior lá. E você vira até na Thumb lá que acho que ele espantou, né? Vamos ver agora se ele conseguiu realmente espantar ou não. Vamos lá, Barça. Olha o Toró, rapaziada. Olha o Toró. Olha aí também o estômago, o fígado. Tudo aí dentro do cara aí que a gente está vendo. Não está vendo nada, né? A câmera aparece dentro de um torcedor. Impressionante. Vamos lá, rapaziada. Eu já vou cortar essa parada aqui, velho. Jogo da La Liga contra o Valencia. A bola é dos caras. Vamos lá, Barcelona. Bola no Coutinho. Bola com o Griezmann. Devolveu no Coutinho. Coutinho e Suárez. Boa bola. Deixou. Ai, mano do céu. Adiantei demais. Ui, rouba o Messi. Olha, quase que o Messi chega nessa bola, hein? Olha a bola do De Jong. Boa bola do De Jong pro Messi, hein? Messi na linha de fundo. Cruzamento. Vai, vai. Ah, Suárez. Pensei que o Suárez ia chegar nessa. Boa. Boa bola. Coutinho. Dominou. Virou. Ai, cara. Que defesa, hein? Que defesa do goleiro, hein? Mano, como é que eu cobro um escanteio desse? Fala pra mim. E aí? Como é que eu cobro um escanteio desse, mano? Vamos meter lá na área. Vamos lá. Se liga. Messi. Bateu. Olha lá o Griezmann. Ai, quase. Final de primeiro tempo, rapaziada. Primeiro tempo muito marcado no meio do campo. Muito morno, pra falar a verdade. A melhor chance do jogo foi a minha lá com o Felipe Coutinho. E a gente termina aqui em 0x0. Olha o Griezmann. Boa bola. Tem espaço. Suárez. A batada de longe. Que isso, rapaz? A batada do Suárez, meu irmão. Que golaço. Se liga aí, rapaziada. Deram espaço. Ele fuzilou. Bateu de longe. Golaço do Suárez. Olha o Messi. Abriu boa bola. Frank de Jong. Vamos, de Jong. Vamos, de Jong. Cortou. Olha o Suárez. Dominou pra bater no cantinho. Pô, esse goleiro é muito monstro, hein? Que defesa boa, cara. Olha a bola pro Gonçalo Guedes. Vamos, vamos. Opa, jogo de corpo ali. Foi nada. O juiz deu vantagem. Não achei que foi falta não, hein, juiz. Não achei que foi falta não. Agora o Griezmann. Vamos sair rápido. Suárez e Coutinho. Olha o Suárez passando, Coutinho. Tentei a bola nele e não conseguiu. O passe não foi legal. Olha aí, rapaziada. Escanteio pro Valência. 83 minutos. Pelo amor de Deus. Agora não, hein? Agora não, agora não, agora não. Isso. Boa, garoto. Boa, garoto. Vamos fechar. Vamos dar espaço. Não, dê espaço. Isso, de Jong. Boa, de Jong. De Jong tá cansado, cara. Tá cansado, mas consegue. Ô, louco, juizão. Falta lá, né, juiz? Falta lá. Carrinho por trás. Falta pra cartão, né? Isso, juizão. Amarelo, jogador do Valência. Merecido cartão. Olha o Barcelona tocando a bola. Jordi Alba e o juiz apita o final do jogo. 1x0 até então. O Fantasma acho que foi embora mesmo, hein? Fantasma acho que foi embora graças à bomba de fora da área do Soares, cara. Tive mais duas oportunidades, mas o goleiro do Valência mandou muito bem, mano. Mandou bem pra caramba e fez duas defesas maravilhosas. Tive mais pós de bola. Quer dizer, eles tiveram mais pós de bola, eu tive menos, mas eu cheguei cinco. Os caras não chegaram nenhuma. Marcação funcionou dessa vez. Foi legal, cara. Final da oitava rodada. Então tivemos aí o Real Sociedade vencendo um Ruesca. O Atlético de Bilbao meteu 3x0 no Valladolid. Atlético de Madrid meteu 2x0 no Sevilha. E o Villarreal venceu o Betis por 1x0. Então olha aí. O Liverpool aceitou a proposta. Eu cobrei mais caro pra ganhar um pouco mais de tempo. E eu vi aí o feedback de vocês. E vocês querem que eu venda o Dembélé? Sim. Bom que a gente vai pegar uma grana boa, né? Eu pedi a mais só pra ganhar tempo. E no fim eles aceitaram. Vamos pegar mais do que ele vale. Pouca coisa a mais, mas vamos. Então eu vou aceitar os termos. E o Dembélé vai ser dispensado assim que a janela abrir, beleza? Com isso, o orçamento, cara, vai ficar bom, cara. Vai 72 milhas. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, tá aí. A convocação pra seleção, o Ter Stegg, Antitti, o Neto, o Piquet, Jordi Alba, Murilo, o Vidal, Vermalen, o Semedo, o Busquets, Messi, Frank de Jong, Neymar, Soares, Griezmann e Kimmich. São os jogadores do Barcelona convocados aí pras suas respectivas seleções. Olha o Dembélé aí com a camisa do Liverpool e ele fez o seguinte comentário. A ideia de jogar por um time lendário como esse me deixa muito empolgado. Mal posso esperar para me juntar aos novos companheiros e começar a jogar. Muito legal, né? Muito legal. Tá aí o Dembélé com a camisa do Liverpool. E agora a gente chega aqui no jogo contra o Real Valladolid, molecada. Deixa eu dar uma olhada como estão os nossos jogadores. Eu vou colocar o Felipe Coutinho pra jogar. O Neymar tá zoadaço. O Suárez também tá zoado. Eu vou deixar o Neymar lá no meio e vou colocar o Coutinho ali na ponta. Vou tirar o Suárez que tá com a seta toda pra baixo. Vou colocar o Neto pra jogar hoje que o Ter Steggen precisa dar uma descansada. O Lenglet também tá numa boa, mano. Então acho que eu vou colocar ele no lugar do Kimmich aqui, velho. Eu vou ter que colocar o... Eu vou colocar o Sérgio Roberto. Eu ia colocar o Lenglet, mas não dá, né? Vou colocar o Sérgio Roberto ali e vamos deixar o Kimmich dar uma descansada, beleza? O restante do time vai assim, mano. O Neymar é o que tá mais, mal menos, o que tá ali da galera. Já aqui pros uniformes, cara. Eu vou mudar. Eu vou jogar com o número 2 hoje ou o número 3. Eu vou jogar com o número 2 e eles também vão jogar com o uniforme número 2 deles ali. Que é pra não confundir, tá? Então vamos jogar de amarelo. Jogo da La Liga. Jogo importante. O Barcelona precisa dar a volta por cima do fiasco que foi as suas seis primeiras rodadas aqui na La Liga. Será que a gente tá conseguindo? Será que a gente vai continuar conseguindo? É isso que eu quero saber agora. Vamos, Barça! Então olha aí, rapaziada. Barcelona e Real Valladolid. Olha a entrada em campo. Olha o Neymar aí, ó. Com a 11. Cabelinho cortado da hora. Messi, o seu cabelinho chacoalhante ali, ó. Cabelinho flutuante do Messi aqui no pés. Olha como mexe. Olha como mexe. Eu vou cortar aqui então, mano. Vamos cortar essa parada aqui. Bora lá pro primeiro tempo 0x0. Vamos, Barça! Coutinho, Neymar. Olha a passagem do Griezmann. Boa bola! Boa bola pro Couto! Vamos, Couto! Vamos, Couto! Vamos, Couto! Ah, mano! Quis bater, né, mano? Vai que rola. Agora sim o escanteio. Dá pra gente enxergar, rapaziada, ali. O Messi vai pra cobrança. O Messi bateu. Olha o Vidal na primeiro pau. Tira de Lazaga. Vai voltar aqui. Vai sobrar com o Jordi Alba. Olha o Vidal. Neymar. Ui, o Neymar tentou. Ah, mano. Deu certo. Deu certo. Chegou. No Vidal. Vamos. Isso. Agora. Cruzamento. Olha o Neymar. Ah, mano. Vai, 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 vai. Bate, 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 bate. Que cagada minha, mano. Foi cagada. Foi cagada. E eu assumo. Foi cagada. Se liga aí, rapaziada. A jogada do Vidal deixou ali embaixo pro Sérgio Roberto. Olha o domínio dele. Foi legal. Tirou a bola. Nossa, cara. Que barro, mano. Que barro. Olha o Felipe Coutinho tentou a bola com o Neymar aqui. O Neymar rolou bonito aqui, cara. Porque recebeu a falta e dessa vez ele não rolou à toa, não. Dessa vez foi falta mesmo e cartão amarelo aí pro Olivas, rapaziada. Se liga o lance aí, ó. Neymar ia passar. Recebeu a bola. Carrinho por trás aí. Pegou pesado. Recebeu o amarelo justo. Agora é o seguinte, mano. Agora eu vou bater com o Lionel Messi. Você está ligado que o Marshall aqui foi campeão lá do campeonato de faltas? Será que rola? Será que rola? Não sei, mano. Não sei. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos aí. Vamos. Lionel Messi. Partiu o Lionel Messi. Bateu na barreira, cara. Bateu na barreira e perdeu a força. Se você não viu os jogos do campeonato de falta do youtuber, dá uma olhada aí no canal que tem, rapaziada. Tem aí dois jogos. Então se liga aí, rapaziada. Eu vou fazer alterações. Eu vou colocar o Griezmann lá no lugar do Neymar, que está zoado, né, mano? Vamos tirar o Neymar aí. Vou colocar aqui o Frank de Jong aqui atrás. O Messi, mano. Não gosto de tirar o Messi, não. Mas o Dembélé está com a seta toda para baixo, mano. O que eu vou fazer aqui? O que eu faço aqui, rapaziada? Podia ter o Arthur aqui para usar. Eu acho que eu vou usar ele no lugar do Vidal ali. Tentar usar mais ele no lugar do Messi. Deixar o Messi mais solto. Não sei o que eu faço com o Messi ali, que ele está bem cansado. Tem que tomar cuidado para não machucar o ET, né, mano? Vamos lá. Coutinho. Olha a jogada saindo do Barcelona. Boa bola. Boa bola para o Coutinho. Vamos, Coutinho. Cortou bonito. Isso. Tem mais atrás. Chegou o Arthur. Ai, que defesa, mano. Que defesa. E que jogada do Coutinho, mano. Coutinho fez uma jogada. Olha o passe do Griezmann ali. Por cima. Coutinho dominou. Conseguiu fazer um bonito corte. Deixou ali com o Arthur. Bateu. O goleiro pegou. Salvando o segundo gol do Barça. Vamos lá, rapaziada. Olha aí a jogada do Barcelona no escanteio. Lionel Messi partiu. Bateu lá na segunda trave. Ai, mano. Vamos. Vamos. Vamos, Sérgio Roberto. Bate daí, mano. Ai, não deu. Não deu. Adiantei demais. De Jong. Dominou. Bateu. Golaço. Frank De Jong. Boa, mano. 2 a 0. O Barcelona acho que acordou realmente que na La Liga, hein, molecada? E eu acho que o Barcelona agora acordou, hein? Olha, adiantei demais. Ele tirou a bola ainda. Sobrou. Dominei. Já procurei bater ali. Bati com o botão RT aqui, tá ligado? Vou dar uma colocadinha. Muito bom. Muito bom o chute aí. Fui feliz no lance. 2 a 0. Olha o Sérgio Busquets. Boa bola. De Jong. Griezmann protegeu. Tentou o calcanhar para o De Jong que estava passando ali. A jogada era boa, mas não deu certo. Nossa, o Piquet veio que veio mordendo aqui na marcação, mano. E agora? E agora? Pega, pega. Isso, pega. Atrasa lá. Boa, garoto. Final de partida. 2 a 0 para o Barça, mano. Finalmente, cara. Finalmente o Barcelona começou a ter as vitórias aqui. As tão sonhadas vitórias aqui na La Liga, mano. Então tá aí, ó. Real Madrid, que pela nona rodada venceu o Bilbao por 1 a 0. O Atlético de Madrid venceu o Real Sociedad por 1 a 0. Vencemos o Velo Adolipo por 2 a 0. Sevilha 1 a 0 no Betis e o Valencia 1 a 0 no Celta de Vigo. Temos mais alguns jogos aqui, ó. Vila Real venceu. Girona. O Alavés venceu também. O Esca venceu. E o Leganês também venceu. Barcelona começa a dar sinal de vida. Tá lá na 12ª colocação. O Atlético de Madrid e o Real Madrid disparados lá em cima no topo da tabela. Mas o Barcelona tá indo buscar. Relatório do mês ficou assim, ó. 6 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. 3 gols pro Messi, 3 gols aí pro Soares, 2 gols pro Neymar. E o Soares bitando, hein. Além dos 3 gols, ainda fez 2 assistências, cara. Muito bom, hein, Soares? Time do mês de outubro foi anunciado e temos 4 jogadores. Soares, Arthur, Sérgio Busquets e o Frankie de Jong. E agora chegamos no UEFA Champions League, rapaziada. O UEFA Champions League. Aqui a competição a gente já tava indo bem, né, cara? A gente já tá liderando o grupo. Não temos nenhuma derrota aqui no campeonato. Então, pelo menos aqui na UEFA Champions League a nossa situação era completamente diferente da La Liga. Vamos ver os nossos jogadores como estão. Alguns jogadores que eu coloquei ali como reserva no jogo anterior pra descansarem. E não temos o Messi, cara. Quer dizer, temos o Messi, mas ele tá bem cansado, cara. Eu preciso deixar o Messi descansar. Deixa aí nos comentários, cara. Eu vou aproveitar, eu vou colocar o Dembélé hoje. Eu não gosto de começar o jogo sem Messi, né, mano? Mas eu vou colocar o Dembélé ali no lugar dele porque o Messi também precisa descansar, né, mano? Precisa descansar. E vou colocar também o Sérgio Roberto no lugar do Kimmich, que ainda tá cansado, beleza? Frank de Jong vai entrar no lugar do Vidal por estar melhor. Setinha pra cima pra ele. Depois temos o Arthur, que talvez pode entrar aí também. Acho que o Nelson Semedo, de repente, lá na outra lateral, no lugar do Jordi Alba. Vou levar, vou levar. Quem sabe é que o Langley não vai entrar mesmo, então vou levar ele pro jogo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. O EFA Champions League contra o time que eu não sei falar o nome. O cabelo tá todo na cara. Vamos lá, Barcelona. Pronto, agora deu um jeito no cabelo aqui. Prendi com o arco do próprio fone aqui. Agora não é pra ficar mais na cara, não, mano. Então eu vou cortar toda a parada aqui. Vamos lá. 0-0, rola a bola, a bola é dos caras. Olha aí, rapaziada. O time doido aí vem chegando, meu Deus do céu. Vem tocando a bola. Boa bola. Sérgio Roberto tenta tirar de lá. A bola caiu. Ah, Dembélé. Não conseguiu domínio, mano. Não conseguiu domínio, velho. Que isso, mano. Que isso, mano. Olha a situação. Olha a situação. Olha a situação. O Barcelona. Ah, não, mano. Não acredito que eu tomei o gol assim, cara. Tem que tomar um gol assim, mano. Toda vez os caras giram a bola, faz essa jogada. Já tomei acho que uns 3, 4 gols muito parecidos. Eu caio em todas. Sempre caio em todas. Olha o Soares. Boa bola pro Neymar. Neymar mandou de primeira pro Griezmann. Pode ser agora. Vamos, Griezmann. Tirou da marcação. Bateu. É gol. Boa. A Gantua, Griezmann. Empata o jogo, rapaziada. Não tem nada decidido, não, senhor. Griezmann empatou aqui. Tá 1x1, rapaziada. Olha aí, cara. Jogada ali com o Neymar. Neymar meteu o Griezmann. O Neymar meteu o Griezmann de primeira ali. Ele chegou. Tentou abrir o espaço ali. Aí, bateu. Certinho, certinho. No cantinho. 1x1. Vixe Maria. Vixe Maria. Olha os caras chegando. Foi nada, hein, juiz? Ah, foi sim. Foi gol. Não acredito, mano. Acabei de empatar o jogo, velho. Acabei de empatar o jogo. Que jogada bizarra, mano. Se liga aí. Eu quero ver de novo, mano. Eu errei o carrinho. A bola passou por mim ainda. Cheguei. Olha, eu tirei. Nossa, cara. Foi mais cagado que o meu gol no jogo passado. Sérgio Busquets. Deixei aqui com o Jordi Alba. Tem o Neymar. Boa bola. Neymar mandou aqui para o Griezmann. Bola por cima para o Griezmann. Ele chegou. Opa, a zaga tentou tirar ali do jeito que deu. Não conseguiu. Neymar Júnior com ela. Vamos. O Griezmann faz a proteção. Mais atrás. Jordi Alba preferiu o cruzamento. Suárez. Final do primeiro tempo, rapaziada. 2x1. 2x1. Olha só, cara. Esse time está embaçado, mano. Está embaçando aqui para o Barcelona. Eu tive 51%. Os caras chegaram aí três vezes. Eu cheguei duas. Vamos lá. Então é isso aí, rapaziada. Olha, o Griezmann está cansado. Vai sair. Eu vou colocar o Arthur para jogar no lugar dele ali. Por enquanto, vamos manter o time assim. Rola a bola para o segundo tempo. 2x1 para os caras. Agora a bola é do Barça. Olha o Arthur. Na sua primeira jogada já tocou e passou. Ia chegar ali. Os caras não querem saber, não, filho. Chute para o mato. De frente. Arthur. Neymar. Olha aí. Boa bola. Vamos. Neymar passou. Recebeu. Bateu. Ah. Fibano. Neymar chegou chegando. Olha o Barcelona. Olha isso, cara. Olha a marcação do time adversário. Você é louco, meu irmão. Você é louco. Isso. Vai, Dembélé. Vai, Dembélé. Ai, mano. A bola podia ter entrado, né? Tinha matado o goleiro que nem matou o meu. A minha jogada lá. E podia ter entrado, mas não entrou. Eu tenho que me contentar aqui, ó. Vamos. Vamos. Manda lá. Ai, não consegui, mas ainda chegou aqui, ó. Chegou aqui. Boa. 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 Ah, mano. Eu não consegui também chutar. Suárez. Boa. Vamos. Vamos, Dembélé. Vamos, Dembélé. Vamos, Dembélé. Vamos. Opa. 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 Bem no momento do corte, hein? Não sei não, cara. Não sei não. A jogada ali era boa. Eu senti o controle e vibrou aqui, mas o juiz não deu nada. Complicado. Complicado. Primeira derrota. Primeira derrota do Barcelona aqui na UEFA Champions League, molecada. 2x1. Eu não vou arriscar a falar aí do nome desse time, não, velho. Vocês estão querendo que eu arrisco, mas não vou arriscar, não. Se liga aí. Eu tive 57% da pós de bola. Cheguei seis vezes. Os caras chegaram três. Mas não foi o suficiente. Porém, mesmo assim, ficamos aqui na primeira colocação com nove pontos. Clube Brugge com sete. Ajax com quatro. E esse time que a gente perdeu acabou de fazer os três primeiros pontinhos dele ali. Olha aí, rapaziada. O Chelsea ofertou 34 milhões no Felipe Coutinho. Ele vale 41. Eu vou renegociar aqui. O Coutinho é um cara que já saiu. Vale 41. E eu vou chutar aqui os 41. Cara, vamos ver o que vai acontecer. Vamos esperar a resposta. É o seguinte. Coutinho é um cara que já saiu na vida real. Então, não vejo problema em vendê-los. Deixa aí nos comentários se você quer que eu venda o Coutinho. Ou se não, deixa o Coutinho aqui no Barcelona, tá bom? Fiz isso daqui para ganhar tempo e ouvir o feedback de vocês. Igual eu fiz ali com o Dembélé. Próximo jogo teremos um clássicaço. Se liga ali. O Messi e Eden Hazard, mano. Quem será que vai levar a melhor no próximo jogo? Deixa aí nos comentários em quem você aposta. No Barcelona do Marshall ou no Real Madrid do Eden Hazard. Esse vai ficar para o próximo episódio, no próximo vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado desse daqui. Se você gostou, não se esqueça de me apoiar com aquele like e compartilhar o vídeo. Se inscreva no canal se estiver chegando agora. Assista o Campeonato de Falta. Vai lá no canal também do Lucas Cordeiro, do Dedeco, do Pedro Tim lá de Portugal. Os caras são muito gente boa. E agradeço eles novamente pela oportunidade de poder ter gravado com eles. Que foi bem legal. A gente se divertiu bastante, beleza? Eu acho que é isso, rapaziada. Eu vou finalizar por aqui. Um grande abraço do Marshall. Tchau.